É o mar! Ativa a máxima! E aí? Ó, quando eu era vapor, ela não me valorizava Agora que eu sou frente, as puta vem jogando a raba Quando eu era vapor, ela não me valorizava Agora que eu sou frente, as puta vem jogando a raba Vem jogando a raba, vem jogando a raba Vem jogando a raba, vem jogando a raba Adeus, um pagodão Vem jogando a raba, vem jogando a raba Vem jogando a raba, vem jogando a raba Só viola só, só viola só Ó, ela já deu o papo, disse que não tem conversa Que no meio dos parceiros ela só quer quem tá de pé Fica toda molhadinha quando me vê de meia Com a cintura ignorante E agora rocha, rocha, vai Ó, vem travando com a chota Vem, vem travando com a chota Trava com a porra da chota Vem, vem travando com a chota Vem, trava, 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 trava Vem travando com a chota, vem, vem travando com a chota Bota a viola de Netinho, Netinho, bota a viola É o mago Lucas, pagodão Quando eu era vapor, pô Ninguém me queria, ninguém me dava atenção É ser lanches, adegue, é ser, é ser motos Onde isso, seu puto, ó Quando eu era vapor, ela não me valorizava Agora que eu sou velho, as puta vem jogando a raba Quando eu era vapor, ela não me valorizava Agora que eu sou frente às puta Vem jogando a raba Vem jogando a raba Vem jogando a raba Joga a raba, joca, 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 joca Vem jogando a raba Essa música É pra aquelas meninas que ficam no cio, no paredão, véi Agonia no paredão, véi E aí? Ela quer me dar, oh, oh, ela tá no cio Ela quer me dar, oh, oh, ela tá no cio Oh, Maria, oh, Maria Oh, oh, ela tá no cio Oh, ela quer me dar, oh, oh, ela tá no cio Tá, mãe, vai, vai Soca essa piraca aqui dentro do meu chibinho Soca essa piraca aqui dentro do meu chibinho Sóca essa piraca aqui dentro do meu chibinho Agora eu soco, mãe, eu soco, eu soco Soca Soca essa piraca aqui dentro do meu chibinho Soca essa piraca aqui dentro do meu chibinho Deixa comigo que eu vou dar um papo reto, vai Ah, 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 ah Ela quer me dar, oh, oh, ela tá de quatro Alternativa, internet Ela tá de quatro De quatro De quatro Ela quer me dar, oh, oh, ela tá de quatro Vai, mãe, vai, ó Soca essa piraca aqui dentro do meu buraco Soca essa piraca dentro do meu buraco Agora eu soco, mãe, vai, 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 vai Soco gostosinho Soca essa piraca aqui dentro do meu buraco Soca essa piraca aqui dentro do meu buraco Deixa a voz comigo, deixa Vou te levar na biqueira Porque é lá que você se excita Enquanto esse parceiro tá bola na forte Você tá sentando na pica Vou te levar na biqueira Que é lá na biqueira que você tem moral Enquanto esse parceiro ativa a bala Você tá sentando no pau 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 Senta, 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 senta Dá moral Você tá sentando no pau 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 Você chega em paredão De rir e faz aquele espinho É o pau Chegou o mago E pra você contratar o mago é 719-987-888 A fábrica de assuntos Producers Eu vou mandar um refrão Não preciso de citrato Incruadão de uísque no modo Que tipo bravo Vou mandar um refrão Eu não preciso de citrato Incruadão de uísque no modo Que tipo bravo Bora pizza Siga no Instagram E tipo enrebato E tipo enrebato E tipo enrebato E tipo enrebato Os cabelos E tipo enrebato Selva, paredão Marquinhos, cajaçou E tipo enrebato Só swing de puto Deixa um abraço especial Pro MK, paredão Space, gavetão WA, paredão Os cara faz, vira canão Bota pra virar Soneca, paredão Fazendeiro, seu culto É nesse pig aqui Eu vou mandar um refrão Não preciso de citrato Incruadão de uísque no modo Pitbull bravo Vai, 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 vai Tipo enrebato Uh, 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 uh! Tableau do cara Puxa o cabelo, nao Vai, vai, puxa o cabelo dela Uh, uh, uh! Rapamado, alongado Pitbull só só ali uma Minha família trimiterra da suma urbana Ta ligado como é, né cê puto? Parabelo, tá ligado como é? É que tá no CDs, adeus o pagodão Chegou pro morrer do mago, respeita seu puto Ela quer me prender dentro do motel Quer que eu fique o dia inteiro Ela quer me prender dentro do motel Quer que eu fique o dia inteiro Ela quer fuder por prazer, então vem porque nós tem dinheiro Ela quer fuder por prazer, então vem porque nós tem dinheiro Nós dançar na cama, mas o gostoso é companheiro Trepa debaixo do chuveiro 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 Só viola, só viola, só viola Ela quer me prender dentro do motel Quer que eu fique o dia inteiro Deixa um abraço especial pro príncipe verde do original Você teve na viagem, velho Quer que eu fique o dia inteiro, então vem fuder Com prazer, vem porque nós tem dinheiro Quer transar na cama, mas o gostoso é no banheiro Trepa debaixo do chuveiro Trepa, 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 trepa Trepa, trepa debaixo do chuveiro 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 Trepa, 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 trepa Trepa debaixo do chuveiro Trepa, 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 trepa debaixo do chuveiro Trepa, trepa, trepa Não vem porque nós tem dinheiro Trepa debaixo do chuveiro R.F. Serviços, é a sua loja de serviços Os caras de Tinga gostam muito dessa música Alô Lucas 37, Alô Tino Drama Essa mina ela é pra frente, meu véio, que porra é essa? Tô na biqueira, ela é pra se ralar na peça Essa mina ela é pra frente, meu véio, que porra é essa? Tô na biqueira, ela é pra se ralar na peça Ela ralou na minha peça, meu véio, ralou na peça Ela ralou na minha peça, meu véio, ralou na peça Galou na minha peça, na peça, na peça Ralou na minha peça, na peça, na peça Os pivete de Romadeira, André do Neves Minha lajinha, meu Nordeste, meu mar Essa menina ela é pra frente, meu véio, que porra é essa? Tô na biqueira, ela é pra se ralar na peça Essa biveta é pra frente, Falca, seu puto Essa novinha ela é pra frente, se é pra paredão Família, treme, terra, tá ligado? Essa novinha ela é pra frente, meu véio, que porra é essa? Agora rala sua gostadora Ela ralou na minha peça, meu véio, ralou na peça Ela ralou na minha peça, meu véio, ralou na peça Ela ralou na minha peça, meu véio, ralou na peça Ralou na minha peça, na peça, na peça, na peça, na peça Ela ralou na minha peça, meu véio, ralou na peça Ralou na minha peça, meu véio, ralou Ralou, 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 ralou Ralou na peça, só sorio, só sorio de puto Corrente A dos Joias Eu uso Victoria, Shailong é fone Cavalo Stories Stories, Stories e CD seu puto É o marco Ô novinha, preste atenção Nós derrete asfalto, né de boca não Ô novinha, preste muita atenção Nós derrete asfalto, né de boca não Então se prepara, que eu quero ver se tu aguenta grau Na 160 é grau, na 160 é grau Grau, grau, grau Na 160 é grau, na 160 é grau Na 160, na 125 é grau Na pop 5, na pop 10, vai, vai É grau, na 160 é grau Só só liga Você que tá na frente desse paredão Na Igual Madeira, na LDF, no São Gonçalo No Ali 12, em todas as favelas Tá ligado como é? É o marco Lucas, pá, copião Só que gravações tá Ô novinha, preste atenção Nós derrete asfalto, né de boca não Ô novinha, preste muita atenção Nós derrete asfalto, né de boca não Então se prepara, que eu quero ver se tu aguenta grau Na 160 é grau Na 160 é grau, na 160 é grau Grau, grau, grau Na 160 é grau Na 160 é grau Na 160 é grau Meu pivete, Lucas, não aguenta Novo de criança não aguenta Na 160 é grau Grau, 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 grau Na 160 é grau Só só liga, só só liga Não, só que gravações tá É o marco Calma, calma, bem devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Ai, tira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Vai lá, eu vou botar Relaxa que eu vou sentar 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 Toca tudo, vai, cara Relaxa que eu vou sentar 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 Toca tudo, vai, cara De 16, de 17, de 18 Nós ficamos naquele peak mesmo Tá ligado como é, né, seu putão? Eu mano Só solinho Adeus, um pagodão Misturado Novo e gravações Calma, calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedi Mas gira quando eu mandar Calma, calma, vem devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedi Mas gira quando eu mandar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Bota tudo vai Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Relaxa que eu vou sentar Se entra em produções Relaxa que eu vou sentar Bota tudo vai Relaxa que eu vou sentar 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 Bota tudo vai claro Não é só que gravações, tá? Isso eu digo, seu puto, é Tu tá nervosa? Calma, desgrama Sua primeira vez, tá provando que me ama Tu tá nervosa? Calma, desgrama É sua primeira vez, tá provando que me ama Então relaxa e goza, vai Relaxa e goza, relaxa, relaxa, relaxa e goza Relaxa e goza, goza Relaxa e goza, goza Relaxa e goza, relaxa, relaxa Marquete, seu puto, oi Relaxa, relaxa, relaxa e goza Major, major, majorzinho, puto Vai, 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 vai Relaxa, relaxa e goza Relaxa e goza Deixa um abraço especial pra Sheik Paredão, p***, nordeste Jimmy Riffas, o melhor Tá ligado, pato, roubo, paredão GRV, modas, eu uso Victoria Fora e naqueles pique Até que é ser, é ser tudo Tu tá nervosa? Calma, desgrama É sua primeira vez, tá provando que me ama Tu tá nervosa? Calma, desgrama É sua primeira vez, tá provando que me ama Então relaxa e goza Relaxa, 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 relaxa e goza Vai, vai Relaxa e goza, goza Relaxa, relaxa, relaxa Bota a mão no chão, gostou Relaxa, 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 relaxa Relaxa e goza Deixa aqui gravações Marquete, come gravações Relaxa, relaxa, relaxa e goza Relaxa, relaxa, relaxa É o mago Ela me falou que iria lá em casa Pra você que tá pra baixo O boneco vai pra cima Na Galafila Na Galafila Vossa, meu, vossa, meu, seu culto GRV, modas Ela me falou que iria lá em casa Eu comecei a morar minha chibata Comeu na Galafila e fiquei muito lombrando Cinco dias do organismo com o garoto cativado Cinco dias do organismo com o garoto cativado Na Galafila Na Galafila Pra você coitar o fogo e o pique nessa menina Vai, tá renteado, joia Na Galafila Pra você coitar o fogo e o pique nessa menina Na Galafila Na Galafila Pra você que tá pra baixo Procure no mal pra cima Na Galafila Ativa no swing, seu futebol Ela me falou que minha chibata tava mole Ela me falou que minha chibata tava mole Eu falei, novinha, por favor, que tá na Galafila Eu vou na tomadeira buscar o Tadalafila Vou lá no nordeste buscar o Tadalafila Vou lá no trateiro buscar o Tadalafila Na Galafila Pra você coitar o fogo e o pique nessa menina Toma de Tadalafila Toma de Tadalafila Toma de Tadalafila Toma de Tadalafila Toma, toma, toma Deixa um abraço pra sabac E todos os natafilados do mundo Tadalafila Não só que gravações, tá De um pra conta forte Que os meninos é grandão demais De dois Pra tropa do Playboy de Teresina Porque os caras arrancam tudo De três Os meninos Do Poucas É o Mago F7 Paridão Nós faz mercado livre Passagem aérea E não sem parar Os bico paga pau Nós faz mercado livre Passagem aérea E não sem parar O sistema paga pau Nós é o terror Da Receita Federal Nós é o terror Da Receita Federal Nós faz 10 mil e tome Nós faz 10 mil e tchau Nós é o terror Da Receita Federal Nós é o terror da Receita Federal Só olha o que ela gosta desses caras aqui Playboy de Teresina Adeus, um pagodão Ela não quer trabalhador, preste muita atenção Ela só quer os amigos clonados de cartão Senta, senta pros amigos que é clonado de cartão Senta pros amigos que é clonado De cartão Senta o Bruno, um bozinho que é clonado de cartão Chega as tenta, gosta muito Vai, vai Senta pros amigos que é clonado de cartão Senta pros amigos que é clonado de cartão No miudinho, no miudinho que eu vou dar um pavorreto Nós faz o mercado livre, passagem aérea E não sem parar, os bico paga mal Jefferson Juan, seu puto, vira seu puto David, seu puto É fazendeiro, seu puto Nós faz o mercado livre, passagem aérea E não sem parar, os bico paga mal Nós faz o mercado livre, passagem aérea Nós faz o terror da receita federal Nós faz o terror da receita federal Eu vou ali e boto, faz 10 mil dólares No beat do funk pro melhor do momento Imperial em placamentos Dentro do meu carro com backbolado, tá lá ativado, ela chama assim Vem morena e satisfaz a morena aqui Vem morena e satisfaz a morena aqui Dentro do meu carro com backbolado, tá lá ativado, ela ligou pra mim e chama Alternativa, internet Sexo Vem morena e satisfaz a morena aqui Soka, 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 soka me 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 Vem morena e satisfaz a morena aqui Vem morena e satisfaz a morena aqui Soka, 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 soka me Soka, 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 soka me Vem morena e satisfaz a morena aqui Uh, uh Dentro do meu carro com back bolando Tá dala ativada, ela liga pra mim e fala Vem moreno e satisfaz a morena aqui De novo Vem moreno e satisfaz a morena aqui Dentro do entreta com back bolando Tá dala ativada, ela grita sempre Vem moreno e satisfaz a morena aqui O sexo Vem moreno e satisfaz a morena aqui Soca, soca, soque-me Soca, soca, soque-me Soca, soca, soque-me Vem me, vai Soca, soca, soque-me Soca, soca, soque-me Bem morenha e satisfazer a morena aqui Soca, 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 soque-me Soca, soca, soque-me Soca, soca, soque-me Bem morenha e satisfazer a morena aqui Bem morenha e satisfazer a morena aqui Delícia, ó Essa vai para todas as Cristines Cristianes, Cristinas, Crisinhas Estão todas meus amores É o mago Ai Cristine, ai Cristina Tu trepa pra caralho e vem rebolando por cima Ai Cristine, ai Cristina Vai Cristine, vai Cristine, vai Cristine Desce de perna aberta e faz qualquer homem feliz Vai Cristine, vai Cristine, vai Cristine Desce de perna aberta, desce e desce de perna aberta Desce de perna aberta Sobe ela só Sobe ela só Ei você Fica de 4 pra ela Ei você Fica de 4 pra ela Ei você mu Fica de 4 pra ela Prepara, prepara Soca essa bunda na bunda dela Soca sua bunda na bunda dela Só viola, só viola, só viola, só viola Mecânica do Zói, Lava Jato do Jean, Cabula Carlos, cara que cuida do meu carro naqueles piques É o mar! Ai Cristine, ai Cristina, tu trepa pra caralho e vem rebolando por cima Por cima? Ai Cristine, ai Cristina, tu trepa pra caralho e vem rebolando Vai Cris, vai Cris, vai Cris, vai Cris Desce perna aberta e faz qualquer homem feliz Desce, vai Cris, vai Cris, vai Cris Desce de perna aberta, desce, 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 desce Desce de perna aberta, desce de perna aberta Desce de perna aberta, desce, desce de perna aberta Desce de perna aberta e faz qualquer homem feliz Desce, amor, vai, vai Cris É o Mago É R7 seu puto É DC seu puto Essa é praias choronas de engomadeira Do nordeste de todas as favelas Bora pizza, siga no Instagram Na cama ela chora, chora, implora Na cama ela chora, implora Na cama ela chora, chora, implora Na cama ela chora, implora Na pica ela chora, chora, implora Na pica ela chora, implora Na pica ela chora, implora Ai Maguinho me maltrata Ai Maguinho me machuca Ai Maguinho me maltrata Ai Maguinho me machuca Forte, sua filha da puta Forte, sua filha da puta Agora eu te fudo, rosto hoje Eu vou contra a boba, mano Te fudo, sua filha da puta Te fudo, sua filha da puta Foto, sota de Deus Me importa, filho da puta Me importa, filho da puta A cama chora, chora e porra Ai maguinho me mockata Ai maguinho me machuca, ai maguinho me maltrata Ai maguinho me machuca Pode ser filha da puta, me pode ser filha da puta Pode ser filha da puta, me pode ser filha da puta Se dão modas Agora eu te como gostosinho, vai vida, vai Te foda, sua filha da puta, te foda, sua filha da puta Foda, foda, gostosinho, eu sou um macu Pode ser filha da puta, me pode ser filha da puta Chorar só no pé do caboclo, degola Chorar só no pé Tchau, tchau 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 Tchau